E aí, mano, de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Mano, hoje eu tô trazendo pra vocês uma gameplay de The Road Driver, demorou, mano? O novo jogo aí que eu venho falando faz tempo no canal. Infelizmente, ontem, quando lançou, né, eu não consegui tá trazendo essa gameplay. Na verdade, anteontem, né, porque vocês vão tá vendo esse vídeo só segunda-feira, mano, porque hoje eu tô gravando aqui no domingo, de boa, bem de tardezinha. Mas enfim, duas coisas que eu já queria tá falando pra vocês do game. Mano, tenha paciência, porque o game, tipo, é novo, então você não vai saber tudo. Então, tipo assim, não sai reclamando, falando do jogo, coisa assim, demorou? Vai dar uma jogada, faz uns testes no jogo e comenta aqui no nosso vídeo também o que vocês estão achando do jogo aí, tipo, que nota que vocês estão dando pra ele de 0 a 5. E seguinte, mano, a outra coisa que eu queria falar pra vocês é, tipo, tem muita gente errando como pegar a carga. Eu também tava errando como pegar a carga. Mas seguinte, é assim, vocês vão clicar no mapa aqui, ó. Aí vai tá aparecendo algumas opções de, tipo, aí você vai clicar no pontinho roxo, aí tá vendo? Aparece várias opções de carga pra você pegar, ó. Tipo, muita, muita carga mesmo. Aí você escolhe o que você quer e vai nela, demorou? Eu peguei essa daqui, que é uma bicaçamba, na verdade, né, já foi uma rodocaçamba. Que é uma bicaçamba, que eu vou tá usando ela pra gente tá conhecendo o mapa junto aí e fazendo uma gameplay do jogo. Lembrando, mano, hoje vai tá saindo dois vídeos só de TRD, demorou? Esse vídeo aqui que é gameplay e outro vocês vão ficar sabendo quando eu lançar eles porque eu não vou dar spoiler, demorou? E qualquer coisa, acho que vai tá saindo três vídeos aí em comemoração aos nossos mil inscritos que a gente pegou. Hoje, nesse domingo, mano, nem finalizou o dia ainda. Já chegou 68 novas pessoas no canal. Então espero que continue assim, demorou? Então vamos que vamos, tá ligando o bicho aqui. E bora, vamos ver se as setinhas tão funcionando, se tão funcionando a setinha. Daquele jeito, mas tão. Então... Então vambora, vamos ver aqui. Tá virando pra cá. Vamos ver se a física da carreta tá massa. Eu não sei pra onde eu tenho que levar essa carreta aqui. Mas... Porque não tá aparecendo o mapa ali, mas de todo jeito. Deixa eu ver. Ah... Aqui tem como melhorar a qualidade, ó. Melhor assim. Vamos ver. Vamos reto aqui, mano. Vamos ver onde que a gente vai dar. E o jogo ficou bem bacana mesmo. Se liga, se teu celular rodar nos gráficos altos, velho. Você é louco. Vai ficar muito massa. Primeira viaginha nossa aí já é de noite, mano. Vamos ver. Primeira viaginha nossa aí já é de noite. O GPS tá mandando voltar ali. Eu não vou voltar, não. Vamos fazer... Vamos rodar um pouco pelo mapa aí pra nós conhecer o mapa. Aí na próxima gameplay que eu trazer do jogo aí, eu já mostro pra vocês certinho mais coisa. Deixa eu tá virando mais devagar aqui pra gente não acabar capotando. Opa, 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 opa. Vamos que vamos. Vixe, teve um carro batido aqui. Vamos dar seta. Aí vamos que vamos. Podia ter como afastar um pouquinho o banco, né? Vamos ver como que tá o desempenho da carreta. Todas as luzinhas dela tão ligadas. Acende todas as luzinhas da carreta também. Massa demais, hein? Ficou bugado ali o retrovisor. Não, não, não. Esses bugs é bug que eles vão corrigir com o tempo. Isso é de boa. Deixa eu ver se é limpador de para-brisa. Ó, limpador de para-brisa já temos também. Já temos limpador de para-brisa. A gente passou por um posto mó da hora ali, eu nem vi. Uma futura empresa. Deixa eu ir até um pouquinho mais pra frente ali. Depois a gente já volta lá onde a gente pegou a carga. Pra gente tá encerrando o vídeo. Que o vídeo já tá ficando longuinho. São longuinho, são longuinho. Vamos ver. Aqui provavelmente uma futura empresa também. Eu, bacana aqui, hein? Nossa, o mapa tá ficando bem show de bola mesmo, galera. Curti, hein? Será que se eu pular do caminhão aqui, o caminhão vai embora correndo sozinho? Eu não vou testar fazer isso, não. Dá pra ver que o caminhão não corre muito quando tá carregado. Porque tá 88 por hora só. Deixa eu ver. Ó, aqui provavelmente é mais uma cidade. Vamos ver que cidade que é aqui. Campo Largo. Campo Largo ou Curitiba. Sei lá. Parece ser bacana a cidade. Olha as luzes dela já carregando. O céu ali, mano. Olha que massa. Parece que tem caso no céu. Olha lá. Sei lá. Que massa. Vamos ver. Vamos chegar até na cidade ali. Acho que a cidade era pra trás. Na verdade, acho que eu não vou estar voltando lá atrás tudo, não. Como essa daqui é uma gameplay demonstrativa pra vocês verem como tá a fluidez do game. Eu vou estar chegando ali no máximo que eu consegui da cidade aqui. Já vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Mas aí no próximo vídeo a gente vai fazer mais certinho. Pretendo gravar o próximo vídeo, mano. Quando esse jogo aqui já estiver atualizado. Demorou? Porque, tipo assim, tá meio estranho pra pegar uma carga ainda. Eles têm que deixar o jogo mais institucional. O que eu quero dizer é o seguinte. Eles têm que, tipo, ensinar o player a fazer as coisas, entendeu? E até o player adivinhar tudo, fica sem graça, perde o jogo, fecha o game e sai, tá ligado? Então, eles têm que, tipo, dar mais comandos. Quando você abrir o jogo, eles falam, ó, clica em tal lugar, já pega a sua carga. Coisa assim, demorou? Porque, tipo, eu mesmo levei horas, horas. Não, horas não. Eu levei uns 15 minutos, mano, pra conseguir descobrir como que eu pegava uma carga aqui e tal. Ó a casinha ali, que massa. Top, hein? Vamos tá parando nesse... Ó a cidadinha aqui, ó. Ó, chegamos na última cidade do mapa. Vamos tá parando nesse posto aqui pra gente tá encerrando a nossa viagem. Manos, infelizmente, toda vez que você sai do game, além de você perder o seu caminhão... Além de você perder o seu caminhão, você ainda perde o seu progresso de jogo. Então, nesse caso, você tem que ir nas configurações daí e limpar o cache e começar tudo de novo, vamos dizer assim, tá ligado? Toda vez que você perde o seu dinheiro. Esse é o complicado, mas fazer o que acontece? Acostando o meu caminhão aqui na bomba. Não vou na bomba que abastece não, porque eu não vou abastecer. Bom, então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like de vocês aqui embaixo, demorou? Porque isso me ajuda bastante. Nos próximos vídeos eu vou tá falando o melhor do jogo pra vocês. Eu tô vindo aí com o site do jogo também, exclusivo do jogo, demorou? E quando eles liberarem o sistema de skin, eu vou tá trazendo pra vocês também um vídeo do sistema de skin, demorou? É nóis, mano. Valeu, falou e fui!